Tenho 56 anos, sou avó, meu netinho, sou executiva na área da saúde, gosto muito, muito do que eu faço, me sinto extremamente jovem, estou muito bem do jeito que estou, sou uma pessoa extremamente feliz, de bem com a vida, mas ninguém nasceu para viver sozinho, né? Por isso eu estou aqui na agência do Sr. Edson, para conseguir alguém que realmente esteja dentro do perfil que eu espero, e com certeza eu me sinto mais segura também, sou muito reservada e muito preocupada com essa questão de sites, né? Não tenho uma vida social muito intensa, então fica difícil, mas eu sei que aqui eu vou encontrar uma pessoa certa, da forma certa e de uma forma segura. O seu grande amor pode estar aqui, quer conhecer esse perfil? Fale com o nosso cupido através do WhatsApp, 619-8303-8858, chegou a sua hora de ser feliz. Grupo Anjo Meu, há 29 anos aproximando corações, mais informações acesse www.anjomeu.com.br www.anjomeu.com.br